O time do Ipatinga já deixou o Vale do Aço. Amanhã, o Tigre tem compromisso na cidade de Poços de Caldas, onde enfrenta a caldense no estádio Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, às 8 horas da noite, no sul do estado. A próxima parada, antes de retornar para a região leste, é em Sete Lagoas, onde o Ipatinga vai encarar o Democrata de Sete Lagoas no Arena do Jacaré, no próximo domingo, dia 12, às 4 horas da tarde.